DJFB, DR, Tubarão Perfume importado, menor enjoado Vou de CB, zona corta no São Paulo Altas per noite bem acompanhado Meus ganhos cada vez mais enumerado Litoral no barco, caiu na mania Em alto, uma aspira, é a deriva Se joga na onda, predado na caça Vem pro game, só as convocada Já perguntaram, cala de onde vem o xisto Bico, fala, esse aí é bandido Navago esportivo pra fazer bonito O DJFB que conduz o destino E a previsão pra Rose de menor Fala pra mim, mano Vou te falar Faz 35 graus em Ilha Bela Sem estresse acende a vela E deixa a tropa marolar Elas querem se envolver com os favela Vai fazendo fila Que hoje é papo de gozar Com as perversas 35 graus em Ilha Bela Sem estresse acende a vela E deixa a tropa marolar Olha só que beleza Ela quer se envolver com os favela Então vai, faz a fila Que hoje é papo de gozar Não faz a fila O tubarão vai te pegar Não faz a fila O DR vai te pegar Prima louca, vai lá Perfume importado, menor enjoado Vou de CB Zona cortando São Paulo Altas por noite bem acompanhado Meus ganhos cada vez mais enumerados Do litoral no barco, caio na mania Em alto, uma aspira é a deriva Se joga na onda, predato na caça Vem pro game só as convocadas E a pergunta não cala de onde vem o xisto Bico fala, esse aí é bandido Navago esportivo pra fazer bonito DJ FB que conduz o destino E a previsão pra Rose de menor Fala pra mim, mano Vou te falar Faz 35 graus em Ilha Bela Sem estresse acende a vela E deixa a tropa marolar Elas querem se envolver com os favela Vai fazendo fila Que hoje é papo de gozar Com as perversas 35 graus em Ilha Bela Sem estresse acende a vela E deixa a tropa marolar Olha só que beleza Ela quer se envolver com os favela Então vai, faz a fila Que hoje é papo de gozar Não faz a fila O tubarão vai te pegar Não faz a fila O DR vai te pegar Prima louca, vai lá Oi, FB São Paulo do Tião São Paulo do Tião �o São Paulo do Tião Noto borough O que é isso?